Depois de anos de MCU, enfim, ele chegou e está entre nós, ou vai estar entre nós, né? Namur, o príncipe dos mares, o rei de Atlântida, meio Atlante, meio Mutante, o Aquaman da Marvel. Eu estou sentindo uma treta! Apesar de não ser um dos personagens mais conhecidos da Marvel, ele é com certeza um dos mais importantes aí, e também um dos mais antigos da editora. Ele, junto com o Capitão América e com o Tocha Humana, eles são mais antigos do que a própria Marvel. Isso é mole isso aí. Os caras eram da época que a produtora chamava Timely Comics, e eu nem sabia que isso aí existia, pra ser bem sincero. Pra mim, sempre foi Marvel desde o começo. Stan Lee antes de Marvel. Namur é o brabão do rolê, ele tem super força, fala com os peixes, é blindadão à prova de base, falas resistente ao fogo, o cara tá no mar, né? Tem que ser resistente ao fogo também, né? É brincadeira se não fosse. Sacanagem. E apesar de ser dos mares, o cara é o primeiro herói dos quadrinhos a voar. Quem diria, né? Se você reparar bem, ele tem dois pardiazinhas em cada pé, assim. Não sei o quanto isso é aerodinamicamente eficiente, mas estamos falando de um cara aqui que fala com o peixe, né? Então, não dá pra raciocinar muito bem nesse rolê mesmo. Se o cara tem o... Se ele tem as asas no pé, então ele tem que voar de ponta cabeça. Verdade, o peso fica pra baixo. É, ele tem que voar de ponta... Não tem como ele voar em pé, assim. Ou ele voa... Não, tem que ser muito forte essas asas pra manter. Ele tem que voar igual o Capitão Foda-se do Gaveta. Ele morre. O Capitão Foda-se é movido pela força do desprezo. Ele nem se dá o trabalho de deitar para voar, ele voa em pé mesmo. Namor é filho de pai humano e foi criado em Atlante pra poder odiar a superfície aí. Diferente do Aquaman, que é um cara mais de boa, um cara mais tranquilão, o Namor já é o cara mais esquentadinho do rolê. Aquele cara que se você olhar meio tordo pra ele, vai dar ruim, ele vai querer arrumar briga por causa de sinuca com você. Piada regional. Na maior parte do tempo nos quadrinhos, ele é vilão, ele é mais vilão do que mocinho no modo geral. Em vários quadrinhos ele aparece como uma ameaça, principalmente em lutas contra o Quarteto Fantástico. E esse temperamento explosivo dele é um pouco de ressentimento aí que ele carrega contra a galera da superfície. E eu acho que fazer uma terapia aí ajudaria bastante. Muitos heróis da Marvel, inclusive, se entrassem numa terapia, seriam pessoas melhores. O Batman é um deles, da DC. Ufa! Mano, se o Batman conhecesse terapia quando fosse criança, não teria Batman. Assim como o Coringa. Ah, não, mas ele teve terapia, né? Não, ele foi direto pro psiquiatra. É doença, ele já foi... É, psiquiatra também é louca. É, psiquiatra também é louca. É, não deu não. Então, talvez isso aí não seja o remédio pra tudo, o refutado. Seguinte, se inscreve aí no canal, porque falaram pra mim que quem se inscreve no canal vai conseguir falar com o Tilapa e Pacu na próxima vez que se encontrarem. Se eu fosse você, eu não ia perder essa oportunidade, né? Porque é uma coisa única aí. Chega no Pesquipag, pega ela, troca uma ideia. Então se inscreve aí. Você mentiu! Mentiroso! Mas apesar aí do Namur ser o cara esquentadinho e muitas vezes ser vilão, ser anti-herói, pô, ele tem uns motivos dele também, que ele já sofreu aí algumas coisitas não muito boas. Teve aí uns períodos que o garotão resolveu tentar entender como que os pais dele se conheceram, que foi num acidente de navio, onde o pai dele acabou se afogando lá, o navio afundou e tudo mais, e acabou conhecendo a mãe do Namur. Só que nessa busca aí, ele acabou encontrando o Destiny, que mostrou pra ele a destruição total de Atlantis. Ele foi buscar a resposta e voltou traumatizado. Parece quando você vai fazer, o pessoal que tá fazendo o cursinho, que você entra naqueles canais de matemática pra aprender matemática básica, aí você sai de lá sem saber matemática e matemática não é nada básico. Na minha cabeça essa piada era muito melhor. Mas enfim. Fazia muito mais sentido. Fazia muito mais sentido. Nisso que o Destiny falou pra ele, moldeu essa visão pra ele sobre a destruição de Atlantis, ele apagou a memória do Namur e mandou ele pra Nova York. Ele viveu por anos lá como mendigo, sem nada, barbudão, todo cagado, todo sujo. Pegou a meia dos outros. Pegou a meia dos outros, muito provavelmente dentro do Celta. Eu só não entendo, na verdade, nesse rolê aí, ele tá morando na rua, se ele não achava estranho ter, tipo, asa no calcanhar dele, assim. Não sei se ele achava aquilo normal ou se arrancar as asinhas do pé dele enquanto ele tava como mendigo. Isso aí ficou coisa na minha cabeça. Enfim. Namur tava jogado na rua e acabou sendo descoberta pelo Tocha Humana, que resolveu ajudar o cara aí e tirou a barba dele com uma lâmina de fogo 100% segura. Os quadrinhos ainda mostram ele com o dedo, assim, pegando fogo e passando na barba do Namur, tirando a barba dele. E depois jogou ele na água do Porto de Nova York pra tentar ajudar ele. E assim que ele entra em contato com a água do mar, o Windows dele dá uma reiniciada e ele volta, recupera toda a memória dele. Ou seja, o cara passa anos jogado na rua, sem saber quem ele era, sem saber de onde ele era, sem lembrar absolutamente nada. E aí, só o que ele precisava era de um rolezinho na praia, poder lembrar de tudo, né? Era só tomar um banho, né? Era só tomar um banho, muita coisa se resolve com um banho. E depois de recuperar a memória, ele volta pra Atlantis pra ver se realmente rolou toda aquela destruição que o Destiny tinha falado pra ele. E adivinha só, foi todo mundo por água abaixo, literalmente. Realmente rolou a tal destruição e ele perdeu todo mundo, perdeu familiares, perdeu amigos, perdeu a casa, perdeu tudo. Acabou. E a partir daí, essa treta passa a ser mais próxima aí com o pessoal da superfície. E ele vive um longo período como vilão, ficou pistola com o pessoal da superfície. E como vingança, ele invoca um monstro gigante, submarino, chamado, diga só, Giganto. Nossa, que bosta. E ele invoca esse ser que parece uma baleia pra poder atacar a superfície. E o Quarteto Fantástico foi responsável aí por essa luta pra salvar Nova York e tudo mais. Depois dessa derrota pro Quarteto Fantástico, ele volta pra Atlantis. Ele se torna rei lá, enquanto tá rolando uma reconstrução da cidade subaquática. Nesse meio tempo aí, a relação dele com a superfície dá uma variada ali entre uma hora ser vilão, uma hora ser herói. Depois de um certo tempo, ele descobre que ele não é só um híbrido qualquer, mas que na realidade ele é metade mutante. E ele decide ir trabalhar com os X-Men, óbvio, né? O cara encontrou o seu povo fora da terra. Ele ficou com a galera lá por bastante tempo, ele era muito respeitado nos X-Men, todo mundo curtia muito o cara e tudo mais. Até que um dia, a Força Fênix, que é aquela mesma da Jean Grey lá, que pegou a Jean Grey no filme Fênix, que por sinal, aquele filme é horrível, acabou corrompendo cinco mutantes e, entre eles, o Namor. E ela pegou ele como um hospedeiro e, sozinho, ele conseguiu arrebentar e destruir com a Kanda inteira. E isso gerou uma treta entre ele e o Pantera Negra, que até hoje, nos quadrinhos, não foi consertado. Eles continuam brigados e não são mais amiguinhos. Namor fez coisa boa também, não vai achando que o cara é só uma coisa ruim. Regenerado, mendigo, pegador de merda, talarico. Não. Ele foi responsável também pela volta do Capitão América. Em um dos seus vários acessos de raiva aí, ele quebra um bloco gigante de gelo. E adivinha só o que tinha dentro desse bloco de gelo. Eu te dou uma chance pra descobrir o que tinha dentro desse bloco de gelo. O Capitão América. Sim, senhoras e senhores, o homem, o Capitão América, em seu soninho da beleza desde a Segunda Guerra Mundial... Não me diga. ...estava lá e veio ao mundo. Então, ele foi liberto pelo Namor. Diferente do filme, né, que ele só apareceu. Só apareceu. Não entramos aqui. Achamos o cara. Tava ali. Além disso, o Namor também é o cara mais safadinho que tem no universo Marvel. É o cara que gosta de dar uns beijinhos aí nas escondidas. É o último... Eu tô falando. É o último romântico aí. Chega diazinha no calcanhar, título de rei, aquela orelhinha pontuda dele parecendo Star Trek. Já passou o rodo em quase todo mundo da Marvel. Mas os seus dois grandes amores aí na vida foi a Mulher Invisível. Ou seja, confirmamos a nossa teoria de que Namor gosta de pegar a mulher dos outros. E se vocês bem sabem, a Mulher Invisível é a Mulher do Senhor Fantástico. Então, safada. Mas, principalmente, a Emma Frost aí, que é o grande amor da sua vida. E, curiosamente, eu não sei por que raios, mas ele não gosta de ruivas. Como assim? Não entendi. O roteirista não curtia ruiva? Então, meu personagem não vai gostar também, não. É porque o Aquaman gosta, né? Mas o... É. É que o Namor é mais velho também. Ah, não sei. Enfim, o cara... Não, o meu é diferente. O meu é diferente. O meu não gosta. Você gosta de ruiva? Não, eu não gosto não. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Não vai pegar. Namor demorou pra chegar ao MCU porque ele era um dos personagens que a Marvel não tinha os direitos lá. Tinha toda aquela treta de contratos, não sei o quê. Mas em 2016 eles conseguiram e agora vai finalmente chegar às telonas. E ele, pelo perfil que tem, muito provavelmente vai ser aí o novo Loki, né? Aquele vilão que não é vilão, que todo mundo gosta. O ator que vai interpretar ele é o mexicano Tenon Huerta. Pô, eu achei uma escolha bem maneira. Achei um cara legalzão, um cara presença. Então, vai ser praticamente um Loki aí, não querendo comparar com o Loki, mas vai ser uma versão da água do Loki. Incomparável, né? O Loki é uma bosta. Não é, não. A série dele é a melhor coisa. Não, a série do Loki é sensacional. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, a senhora, mas o rapaz arregou. Não tem, acredito que até alguns filmes da Marvel aí não chegam perto. Não, não chega, não chega. Alguns não, penca aí do vídeo passado. Não, mas o Loki é maneiro, maneiro, maneiro. Eu tinha ódio dele nos primeiros filmes, mas depois você entende. Todo mundo tem muito ódio dele. Mas aquela cena lá, aquele... Ah, não, aí a gente chora. E o Namur, como ele é um meio mutante, pode ser aí que a chegada dele no MCU seja uma abertura de portas pro X-Men também, né? Quem sabe? Ansioso por esse momento de X-Men no MCU. Eu também. Tô louco, véi. E pela estreia de Pantera Negra, Wakanda pra sempre também, dia 10 de novembro, está aí. E eu descobri hoje que no dia da estreia desse filme eu não vou estar aqui pra assistir o filme, cara. Que tristeza. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Muito triste. Muito triste. Muito triste. É, realmente. Mas deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas pra Wakanda pra sempre. Se você conhecia a Namur, se você acha que ele vai ser o novo Loki. Namur, novo Loki. Será? Será que sim? Será se não? Será que sim? Será que não? Nunca será. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Jamais. Não sei. Não sei. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Manda esse vídeo pra todo mundo. Manda pra sua avó também. Vai que ela gosta de um homem com asa no pé, né? Nunca se sabe. E é isso aí. É nóis.